Hoje, hoje eu vou abrir o meu pop-pain! O que? O meu pop-pain! Sofia, olha o unicórnio que você tirou! Como esse unicórnio chama? Popsinicórnio Gente, esse unicórnio é o Popsi, que a Sofia comprou lá na Disney! Filha, que lindo! Será que ele veio com surpresa? Olha quanta coisa que veio na caixa! Gente, já está abrido! Deixa eu ver o que veio Eu não estou conseguindo! Olha, filha, super colorido, né? Eu não estou abrindo! Ai, gente, ele está todo descabelado, olha! Ele está na caixinha! Filha, ele é tão bonito! Olha que cabelo colorido que ele tem! Olha os olhos, a boquinha, o nariz... Olha, aperta! Aqui, aperta! O que será? Não sei! Acho que é para fazer slime! Para fazer slime? Será? Balança para você ver! Viu? Vi! Vi! Veio alguma coisa! Ele também veio! Eu vou vestida, então, enquanto você prepara a comida! Ah! Essa aqui é o Unicórnio Sparkle! Eu não sei o que é, mas eu acho que a gente pode misturar a comida nesse pote! O que você acha? Acho boalha! Filha! Olha o que vem na poção mágica! Nossa! Mas você vai botar toda a comida, Sofia? Bota só um pouco! Bota só um pouco! Mas a poção mágica vai ter que botar! Gente, é muita coisa, né? Nossa Senhora! Que bagunça! Muito bagunçado mesmo! Nossa! Sujou toda! Filha! Não! Não sofre não, filha! Vamos pegar aqui para não estragar! Gente! Olha! Brilhinho de coração! Olha só como é! Vem cá, Sofia! Me dá! Eu vou aplicar agora! Calma! Não! Tem que botar mais coisa aí! Vem cá! Deixa a mamãe botar aqui na... Deixa eu botar! Nossa! Aqui, filha! Vem cá! Tem mais, ó! A gente não pode desperdiçar! Não pode desperdiçar isso! Esses brinquedos assim são muito... Olha, gente! De preparar! Prepara então, minha filha! O que a gente vai botar mais na comida dele hoje? Esse! Deixa eu ver! O azul! Tá bom! Nossa! Eu tô muito curiosa agora pra você ver o que que vem dentro do azul! Aham! Nossa! Eu não imaginava que vinha esse negócio de brilho! Você sabia? Não! Nossa! Eu nem sonhava! Nossa, filha! É muito legal, né? Deixa? Vai! Me dá aqui! Deixa eu botar mais um pouco! Deixa eu botar! Deixa eu botar mais um pouquinho só! Olha! Parece uma pitada de sal, ó! Ó! Deixa eu botar! Ai, Jesus! Não tá! Deixa eu abrir então o próximo! Pra gente ver o que que veio! Ó! Unicórnio... Chime! Vamos ver o que é! Tcharam! 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 Ai, meu Deus! O que será? Calma, Sofia! Ainda não sei o que é! Você está muito apavorada! PURPURINA! Nossa! Bota! Vou ficar muito... Gente! Olha isso! A Sobi está desesperada! Está desesperada para preparar a comida dele! Agora vamos abrir? Mais? É! Tá! Deixa eu ver! Vamos ver! Ah, não! Esse aí é igual! Não! Esse aí a gente já abriu! Esse! Esse! Esse não! Vamos abrir! A poção mágica! Ah! Abre! 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 Para eu ver! Nossa! Eu estou desesperada! O quê? É o quê? Está desesperada! Você está o quê? Desesperada! Está desesperada! Nossa! Eu estou bem! Eu estou bem! Porque, ó! Eu nunca vi disso, hein! Vamos abrir essa agora! Poção mágica! Poção mágica! Uhum! Então tá! Vamos lá! Tcharam! 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 Gente! É um pózinho esse! Para! Nossa! Sofia! Você não deixa ninguém fazer nada, né? E aí! Tcharam! Olha só! Uhum! Tcharam! Tcharam! Olha só! Bota um pouco de comida! De poção mágica! Mistura! Suja a roupa toda! E aí, tá bonito? Tá Sabe o que falta agora? O quê? A comida do unicórnio Unicórnio food Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Então vamos abrir? Vamos, vamos, vamos Eu soube que o unicórnio Sabe o que ele faz? O quê? Cocote slime Eba Muita calma Tcharam E o que que é? Ué Ué É mais um pozinho mágico? É sim? É E que tal a gente colocar um pouquinho de água aí? Boa ideia Achei boa ideia? Uhum Vamos botar um pouquinho de água na mistura do unicórnio Lala Lala Deixa a mamãe te ajudar Hum Agora pode misturar bem, Sofia Isso Eu estou com fome Eu estou com fome Acho que o Nicol está com fome Eu estou com fome Olha o que eu achei É, tem mais um monte de comida Para a gente dar depois Eu estou com fome Eu estou com fome Solta Ela prendeu, filha, a comida? Que delícia, que delícia Está muito gostoso Ah, sujei a minha roupinha Eu já fiz Olha, gente Olha a consistência do papá dela Acho que eu já fiz, cocô O que foi? Acho que eu já fiz Ela está toda lambuçada Mamãe, olha o que você fez com a minha boneca Olha o que você fez com a minha boneca Pupi Viu? O que? Filha, ela só está com medo Eu estou dando comida É porque eu gosto de brincar também Só que eu sou adulta Adultos não sabem muito Gente do céu Olha como ela está comendo tudo Sofia, minha filha Ela é comedeira Mamãe Deixa que eu dava de dar aqui Calma aí Eu sei dar, dou comida do João Ela tem que saber comer Acho que ela está comendo tudo Vamos lá Olha, filha Ela comeu tudo Tinho mesmo Olha Eu sabia que eu sabia Porque eu dou comida do João Eu tenho que saber Ela vai comer do unicórnio Não é mesmo Não é possível Porque eu não sei Olha só Tem uma Olha Olha o que eu busquei É, filha Na cozinha Filha Hum, eu estou sentindo um cheirinho ruim Tá Tô Então vamos abrir a saudinha dela O que aconteceu O que foi? Vamos abrir a saudinha dela Para ver o que aconteceu Será que aconteceu alguma coisa? Não Você não vai pentear o cabelo dela não, hein? Ela está toda descabelada Pops, não se preocupe A gente trouxe um piniquinho Tá bom? Da Baby Alive Ela te emprestou Não se preocupe Olha, gente Não tem nada de cocô Será que vai aparecer? Mas claro Você está com vontade de fazer cocô, Pops? Estou Ela falou que está, filha Agora a gente precisa apertar o umbiguinho de coração Para ela fazer cocô Sofie, eu escutei um barulhinho Cadê? Será que tem cocô aqui? Será? Acho que tem Acho que tem Ah 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 Que isso Acho que é um cocôzinho Vida É slime Olha Sofia Ela fez cocô de slime, pessoal Olha Com estrelinha Porpurina Olha que lindo Tudo que a Popsi come Vira slime, pessoal Que legal Tchauzinho Tchau Tchau Pessoal Até o próximo vídeo Deixe seu like Um beijo Tchau